Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com o mar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show Meu amor Confundo as tuas coxas com a de outras moças, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar que sou Vago na lua deserta das pedras do arporador Digo alô ao inimigo, encontro um amigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show Meu amor Invento desculpas, provoco uma briga Digo que eu digo que não estou Vivo num clipe sem nexo, um perro, retrocesso, meio bossa nova e rock'n'roll Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor 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 Um abraço pra galera da Anjo